Salve, seus maravilhidos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui a gente tá na minha conta aqui pra gente fazer aqui, juntar o pau da barraca, cara, e tentar pegar o nosso querido Thanatos, tipo com pouca gema, cara. Os últimos banners que eu fiz invocações lá, o Hypnos, o Keno, todos eles eu sofri bastante, eu gastei muita gema, fali em quase todas as minhas últimas invocações e dessa vez eu vou ver se não vou pra falência. Eu acabei gastando um dinheirinho aqui no jogo só pra fazer essas invocações tudo no primeiro dia. Recomendo que você não faça tudo no primeiro dia, gente, faça 40 por dia aí é o mais certo fazer, mas como eu tenho a desculpa que eu sou criador de conteúdo, eu sempre resolvo chutar o pau da barraca e fazer no primeiro dia, sabe? Mas o certo é você fazer 40 por dia. Então se você puder pra fortalecer o canal, deixa seu like aí e se inscreve aqui que é muito importante contar com o like de vocês e se inscrever. Às vezes o YouTube ele tira as inscrições de vocês, então dá uma olhadinha se tá escrito aí e se inscreve. Eu botei aqui 3 mil cupons exatamente, gente, pra colocar um pouquinho aqui na medalha do lutador, por quê? Porque antes de invocar, eu quero fazer o gatinho aqui de 500, só tem uma chance a mais aí de pegar ele, beleza? Então vamos aqui, ó, vamos fazer a metade do lutador aqui, é uma das melhores coisas pra você completar. Eu já fiz a matemática da Bahia, né? Basicamente se eu levar aqui até o 100, né? Eu vou conseguir a gema que tá faltando, ó. Vamos lá, 19 gemas que era o que faltava, né? A gente fez essa matemática e a gente consegue pegar livro azul, né? Que a gente tava precisando e bastante outras coisas aqui que também a gente tava precisando. Então, fazer isso aqui acaba sendo muito bom. É... Fragmento de... O livro também eu tenho, se eu não me engano, são 20 livros, né? Mais um pro fragmento agora, deixa eu ver aqui se é 20, é 21 livros eu acho, ó. Eu tenho isso, 21 livros azuis, vai dar por quê? Vai dar por Thanatos? Não. Só deixar do jeito que eu quero, não vai dar. Porém, eu vou jogar com ele do jeito que dá pra jogar, né? Então não é nem sempre que a gente quer que a gente dá pra fazer. Então, ó, certinho. 500 gemas aqui, beleza? Pode ir até 588. Eu queria pelo menos pegar 587, eu não vou mentir. Eu acho que se eu pego 587, ia ser filé da Bahia. Vamos lá, me desejem sorte, vamos lá. Cara, foi muito bom. 551. 51 gemas, valeu o esforço que eu fiz pra chegar nos 500, viu? É 51 invocações a mais, cara, de coração, foi muito bom, né? Olha, dá até pra pensar em chegar nos 660 agora. Dá até pra pensar em chegar nos 660 agora. A gente tem 2.400 invocações. Cara, era o certo chegar nos 660. Mas não dá, gente. Eu não tenho condições mais de gastar esse mês. Vamos lá, tá bom aqui, né? Eu vou fazer desse jeito que tá. Se a empresa quiser me reconhecer de alguma forma, me dá logo pra Natas, pra mim, eu fico alegre. Se elas quiserem comer meu toba de novo, né? Miserar, elas zerem. Então eu não vou botar minha mão onde eu canço. Nem vou ficar pensando em chegar naqueles 660, porque não dá de jeito nenhum. Vamos lá. Ô, Severa. Diga, papai. Só adiantando os comentários que num dos últimos vídeos, você pediu desculpa, porque dessa vez você não ia chutar o pau no Thanatos. Aí teve um cara que comentou, aí quando o Thanatos chegar, gastando todas as minhas gemas e meus livros no Thanatos. É isso aí. Quem pode correr, velho? Opa. É lá, quem pode correr? Eu vou em quem? Eu lembro do Canon alguma. Lembra do Canon que o Severo fez o vídeo? Galera, não vale a pena gastar no outro dia, ele cê drogas. Eu vou no câncer, gente. Gente, eu sou malucão, velho. Vamos lá. Eu sou bom cão. Me desejo em sorte. Tem mais 15 aqui. Vamos lá, meu pai. Vamos lá. Me clareia, filho. Me clareia, vá. Vá, meu parceiro. Acaba o vídeo logo agora. O vídeo curtinho. Sabe? Não, 10 primeiras. Vá. 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 Acaba logo. Tipo, pá. Vai. Vai. Não, onde, cara? Nem sonha. Ah, veio o papo. Nem sonha. Veio o papo. Tá bom, papo. O papo é gostoso. Tá bom, tá bom. O povo tá falando que no Araia tá o drop insano. Ah, eu tô confiando, vou confiar no meu signo, velho. Meu signo eu nunca gostei. Sempre quis ser o leão, sabe? Ó, 1,99. 1,99. Vou comprar aquele de 1,99, claro. Claro, é que gastei pra caralho. Vamos lá. No meu signo. Se eu fosse você, eu ia seguir nas dicas do jogo, hein? Ele falou papilão, vai lá no papilão agora. Ah, eu vou aqui, pai. Eu vou confiar. Eu vou acreditar em mim. Eu vou no meu signo. Eu vou pegar no meu signo, velho. Na moral, meu signo... Eu sempre não gostei porque eu via sempre o câncer, mas cara da morte, como do mal. Tá ligado? Eu falava, pô, não quero ser esse cara do mal, não. Quero ser o Ayoria. O Ayoria é bonzinho, o Ayoros, né? Não gostava do Ayoro, mas não queria sempre que ele morreu. Mas eu queria ser o Ayoria. Aí eu era o câncer. Então, vou justificar agora pra me sentir mais confortável. Dizendo que o câncer é bom. Que ele vai me trazer. Vamos lá, papai. Bere, que te catabamba. Bere, que te catabamba. Bere, que te catabamba. Bere, que te catabamba. E lá, escaraiz. Eu já tô sentindo que vai dar merda. E aí? Eu acho que vai dar merda. Máscara da morte não é do mal. É só revoltado. É, mas na época, eu era do mal. Olha a criancinha, rapaz. Assistia Manoel e Sansei. Tinha passado Lost Canvas. Aí ninguém ficava triste com o signo. Todos os Cavaleiros de Ouro Lost Canvas é legal. É uma qualidade. Caramba, gente. Meu signo, não me desaponte, não. Não me desaponte, não. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. Bora, meu pai. Bora, arrepia. Lasca. Caramba, velho. Gente, vale lembrar. A gente faz sempre live aqui no Rochil, na Twitch TV. Então, convido vocês a participarem. Vocês aí que estão assistindo aqui na Tutui. Vocês podem dar sub gratuitamente se você tiver aí Amazon Prime, beleza? O sub é gratuito. Digita aqui a hashtag Prime e seja feliz, porque eu não estou sendo feliz. Gente, se eu falir, gente... Na moral, eu vou parar de jogar. Na moral, velho. Se eu falir de novo, velho. Esse jogo é do demônio, velho. Eu vou procurar outros jogos pra jogar, velho. Não é certo, não. Não é possível que eu vou falir de novo, cara. Todos os banners falindo, velho. Não, não. Eu vou quitar. Vou quitar, vou quitar, vou quitar. Vou começar a ameaçar o jogo pra ver se ele me dá. Yogo, ó. Se você não me der, eu vou quitar. Já quantas vezes o jogo já deve ter escutado isso, cara? É mais de 8 mil. Quantas vezes... Olha, vai! Nossa senhora. Pelo menos eu sou o verme, o pá do tá, né? Ô, meu parceiro. Agora o cara quer pegar, né? Um deus. E na boa, cara. Não tem nem livro pra ele. Venha, meu pai. Venha, meu pai. Ô, meu papai. Que vida é. Vida difícil. Vida difícil. Vida difícil. Vida difícil. Vida difícil. Epa! Mu. Mu é bom. Mu é curta. Mu é curta. Vamos lá, meu parceiro. Nossa senhora. Ô, GT. Nunca te pedi nada, GT. Me dá aí, Tonato. Nunca te pedi. Venha. Venha. O que é isso, gente? Venha. Lás caras. Ai. Cara, eu tô na conta certa, velho. Com a impressão, tô sentindo que eu tô na conta errada, velho. Cara, saiu um pouco de peso aqui. Não é possível, velho. Bora, papito. Vai. Pelo menos o Frag tá vendo. Rapaz. O Câncer me desapontou, velho. Rapaz. Que conta é essa, Severo? É minha conta, meu parceiro. É minha conta. Olha isso. Gente, olha. Última vez, cara. Fui na conta do Brother. E, cara, no meu signo, em mim, não tá dando certo. Eu vou no Lau. Vou no nosso amigo Lau. Falaram que o Lau dava dano bom, né? Eu vou no Lau, cara. Não tá dano, não. Eu tô me estressando. Eu tô me estressando. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos no nosso amigo. Lau, me desejo sorte. Joguei nas suas mãos, no seu peito. Bora, Lau. Bora, Lau. Reconhece. Venha. Venha. Confia. Venha. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Venha. Vai no Lau. Depois da doação, Severo. Rapaz. É sua conta? É minha conta, pai. Eu não tô acreditando. Lau. Lau. Me dê, papai. Me dê o Tanato. Dê. Me dê, papai. Vai. Vá. Vá. Cara, ele tá flopadaço, velho. Que isso? Não vem nada. Rapaz. Cara, vamos no Kazuki. Vamos no Kazuki. Os caras falaram do Kazuki. Vamos no Kazuki. Vamos, Kazuki. Kazuki, Kazuki, Kazuki. Kazuki, Kazuki. Vamos, Kazuki. Vamos, Kazuki. Vamos, Kazuki. Kazuki. Vamos lá. Vamos, Kazuki. Vamos, Kazuki. Libra. Libra. Kazuki é do Money. Money, 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 Money. Vamos lá, Kazuki. Me dá sorte. Vamos lá. Será? Venha. 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 Venha Venha, venha Caralho Caralho O papilão tá te esperando dele lá da primeira invocação Caralho Você vai me inscrever e você não viu Ô bebê, obrigado pela sua inscrição Eu não vi mesmo, eu tava brincando de Barbie Valeu, pai Obrigado por que a gente tá gravando aqui o vídeo Mas obrigado pelos subs aí, viu pai Caramba, o Kazuki tá flopado Agora, vá, vá, vá Bora A última, a última, se não for A última, vá, Kazuki, agora Vem Me lascou Eu sei o que tá dando azar, Severo Essa uma gema sobrando aí no final Você tem que gastar ela pra ficar redondo Vamos no soneca Vamos no soneca Soneca Cadê o soneca? Vamos no soneca Cara, soneca Será que vai trazer? Joga essa uma gema, Severo Joga essa uma gema que vai pegar Vamos no soneca Vamos lá Ela tá, ela tá grudada, tá dando azar Um sonequinha Uma gema no sonequinha Uma gema no sonequinha Uma Traz Vê se o relógio Vamos lá Vamos lá Vamos lá, soneca Será que você tá aqui, meu pai? Rai, dá uma volta aí, Rai, dá uma volta Rai, dá uma volta, dá uma volta Galera, pede pro raio sair, Severo, que vem Eita, Saori Eita, eita Eita, vamos lá Nossa, eu vou chorar Caramba, eu vou falir de novo, cara Nossa senhora Nossa senhora É, rapaz Esses youtubers Tá tudo flopado Já pegaram tudo Vou mais no youtuber, não Hoje algum mano falou No papilom Tudo flopado Mais não, vou mais não Papilom, onde é o papilom? Onde é o papilom? O papilom fica perto de você É estrela terrestre Estrela terrestre? Estrela de impressão celestial? É essa aqui? Não, é a terrestre Estrela estranha... Terrena? É isso? Não, a estranha não é ele não Estrela mágica, aterrana? Boboleta Boboleta Ah, Boboleta Boboleta, vamos lá É aqui, pai Vamos para cima dele agora Se eu fosse desde o inicio Eu já tinha pego Quer ver? Você é doido Nem fragmento Gente, na moral Sério mesmo Não sei quantas vezes Eu já falei nesse jogo Será que eu vou falir de novo? Não, pegou a Pandora Eu não estou nem mais alegre Pegando os S Serão Isso não é divertido não Deixou de ser divertido A diversão acabou Vem dando azar em vários banners Bizarro Não estou mais me divertindo não VGT Arcade Não estou mais me divertindo não Você está me fazendo bem não Está me fazendo bem não Gastei hoje O que eu não podia gastar Eu estou não Está até bom aqui Mas será o mesmo Eu acho que eu vou viver no mundo das sombras Viver no mundo fit to play mesmo Ficar Ficar fazendo só o conteúdo de leve Está bem hardcore para mim Agora acabou Não tem mais quem gastar Não tem mais quem gastar o que? Não quer de banho novo para mim? Sempre vai ter banho Não tem nenhum meta O meta que vai vir é a Iora Que vai vir de graça Está aí Achando que eles são bem Voltei para abençoar a sumonada Rapaz Eu queria Ser o azar assim De ter todos os cavaleiros Mas é com azar cara É gastando cara É fácil Só é você encaixar no jogo Eu gastei tudo com invocação Todo meu dinheiro do jogo Eu gastei com invocação Tendo azar Você pegando na raça Entendeu? É simples Ele te dá O jogo ele te dá Vou no próprio Thanatos Ele te dá cara Pode ter certeza Eu vou pegar aqui No pior dos hipóteses de fragmento Eu acho que talvez Talvez nem de fragmento Vamos ver Veio um fragmento Na sua sumonada Rapaz Não cara É sério É sério Olha Eu estou cansado De falir no jogo É sério mesmo Eu fiquei bolado agora Fiquei bolado Por mais que eu pegue agora Eu invoquei para caralho Desejo isso para ninguém Bizarro mesmo Eu comecei Eu sei que para algum Vai dizer choro É choro É choro Mas comecei a perceber Que isso não está Me fazendo bem não Não está me fazendo bem não A gente está falando Para ir no Araia Falaram que o Araia Está abençoado Eu estou puto Eu estou puto Já fiquei pistola Eu estou puto Eu estou com vontade de chorar Eu boto minha alma no jogo Estou tristão Estou com medo de eu não pegar Eu vou ficar muito triste A GT está se vingando Você falou que não ia até Seiscentos e sessenta no gatinho Ela falou Ah é? E o gatinho foi até bom Sabe Quantidade do gatinho Noventa e sete Para cento e trinta Vamos ver O Link se retorna Eita Krishna Aí 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 o Soneca gosta E delícia Contagem regressiva Última sem E agora Agora a ideia do Joel Falou a coisa certa Não tem nem frac Isso se resolve De uma maneira bem simples Começa a fazer 40 por dia Em vez de chutar o pau na barraca Não importa mesmo cara É o certo mesmo Ah imagina Eu como criador Não vai pegar pro frac Não tem frac Nossa Imagina Eu como criador de conteúdo Tá ligado Querendo criar o conteúdo Fazer live do cavaleiro Quanto toda a maioria dos outros Criadores Pega o cavaleiro Fazendo pvp Pupando Jogando E eu sem jogar Imagine O canal como é Tá ligado Não é legal Se tivesse um servidor de teste Onde ela disponibilizasse Pra gente jogar Gravar vídeo Testar Ok Mas não tem um servidor de teste Pra isso Eu tenho que correr atrás Se eu quiser ser um dos primeiros A postar o conteúdo Relacionado do jogo Isso pra meu canal Ficar em destaque Sabe Também tem isso Com o canal Entende Eu falo sempre o certo A gente passa 40 por dia Né Porque vocês Honestamente Cara Não tem certeza Fazer isso que eu tô fazendo Né No meu caso Ainda tem cara É uma relevância Né Eu pegar o cavaleiro ali Fazer live com o cavaleiro Pra galerinha vir mais assistir Véi Não é Eu garanto que a maioria De vocês tá aqui Até pra ver o Thanatos Sabe Quer ver o pano Thanatos Quer ver jogando com o Thanatos Então isso aí Pra criador de conteúdo Cara Uma pessoa que grava vídeo Faz live Acaba sendo importante Sabe Só que o custo disso Realmente Tá sendo caro Né Tá sendo caro Mas vamos ver Ainda tem uma chancezinha Né Nossa sim Vamos ver Não quero nem ver Vamos lá Até nos frags Tá flopado Olha isso Tá com 113 fragmentos Nem se fosse banner S Você tinha pegado já Eu lembro de 10 meses atrás Que vocês queriam me convencer A jogar esse jogo aí Eu lembro de 10 meses atrás Que eu falei Que o free to play Conseguiu jogar no GML Depois de um ano Lembra que tá gravando Lembra que tá gravando Viu gente Lembra que tá sendo vídeo Isso aqui Foi tanto flop Que eu até esqueci Foi Não vai ter um detonato Se não vir Olha o Frodite Os caras é foda Caralho Caralho 119 Gente Acho que ficou porra Ter que rir Pra não chorar Ai Ainda tem esperança Tem a gema da restituição Você é doido Pede todo dia Na legião Que você pega No último dia Ai Pegar Eu pegava Fazendo 40 por dia Já falei Pegar Eu pegava Fazendo 40 por dia Da maneira correta A intenção De fazer hoje Foi pelo conteúdo Pegar Eu sei que eu ia pegar 40 por dia Eu vou pegar na F2P lá Na F2P não Na conta do sorteio Eu vou pegar 40 por dia Eu vou pegar Você me vê É o certo Eu vou fazer o certo lá Na verdade Eu vou fazer o certo não Se eu não pegar essa porra aqui Eu vou pra conta F2P E vou chutar o pau da barraca nela Não tem certo também não É a conta do sorteio É Vou meter Eu vou meter a mão Vamos lá É Se eu não pegar aqui Eu vou meter a mão lá É Já falei É Dia dos pais Já vai ter o Tanatos na conta Tem 500 gemas lá Ou 500 aqui 500 lá Mil invocações É É É Tenho 30 pra pegar Se eu não pegar Já sabem né Vamos lá Cara Ficar sem o Tanatos Hoje no Jamiel Tá de brincadeira É Olha isso Cara Rapaz Dá até uma tremedeira Falta 14 Fragmento Não dá pra pegar com a amizade dele não Como é que eu vou pegar com a amizade dele se eu não tenho ele Eu não tenho que correr com a amizade Olha o gênio Ah tá Deixa Muito bom Muito bem É gente Tem mais duas né Olha gente É isso aí Né Ainda falta comprar aquele de 1,99 que se for aqui É isso aí Resumo gente Resumo Gastei todas as minhas gemas E sentei Na vara Na vara Vou pegar Fota 9 fragmento Lógico que eu vou pegar Né Lógico Fota 9 fragmento Nem a que eu tenho que dar meu toba Né Eu vou pegar Mas foi legal Não foi legal Foi legal pra você Talvez você esteja rindo Esteja alegre Esteja satisfeito Né Que eu recebi na vara Eu sei que alguns gostam Outros ficam aí tristes junto comigo Falando Porra Severo Esse velho da linha pulando É foda Já aconteceu comigo também Mas força aí Supera Bola pra frente Porque vai vir depois mais cavaleiros aí E quem sabe nos próximos você não dá sorte Eu vim contando com isso Eu vim contando com isso Já tem alguns banners aí Desde o Hypno Do Canon Mas acontece O dia minha vez vai voltar a chegar Teve lá atrás Que eu já tive essa vez Já consegui pegar logo no início Até cheguei a falar Que a GTA Arcade Tinha mexido na minha conta E tinha botado Pra eu pegar rápido E assim induzindo as pessoas A gastarem na dela Achando que era fácil Eu acho que por eu fazer isso Ela foi lá e apertou É? Peraí danado Peraí Foi lá e manevou E deu aí o que deu agora Que eu não consigo mais Ter a sorte que eu tinha antigamente Então de qualquer jeito Espero que você se estabilize com o vídeo Deixe seu like Se inscreva Não se preocupa Eu vou ter o Tanatos De alguma forma ou de outra Sabe? Nem que eu tenha aqui Como eu falei Da meu Toba Mas eu vou conseguir De uma forma ou de outra Pegar o Tanatos Então deixa o like Pra fortalecer aí Se inscreva no canal E o próximo vídeo Vai ser a gente chupando ele Quem acertou Que eu ia pegar ele Deixa nos comentários aí Mas vai ser um vídeo agora Sem o Tanatos Tá ligado? Um vídeo sem o Tanatos Vou finalizar o vídeo Sem o Tanatos Eu poderia dar um jeito aqui Colocar uma grana Pra tentar pegar Mas vou finalizar o vídeo Com todas as minhas gemas gasta E sim pegar o Tanatos Nem pro fragmento Faça a matemática da Bahia aí Tamo junto